Uma se chama-se Barroco Tropical e decorre em Luanda num futuro próximo. A Dom Quixote apresenta Barroco Tropical, o novo livro de José Eduardo Agolusa. A mistura entre realidade e ficção nos livros não acontecem todos, não acontecem todos da mesma maneira, mas desde o princípio para mim foi um divertimento em primeiro lugar. Eu acho que percebi como era possível fazer isso com essa de Queiroz, com o Fradico Mendes. E começou por ser um divertimento. Evidentemente é também, mais do que isso, uma tentativa de levar as pessoas a discutirem aspetos da realidade. Eu acho que num país como Angola, onde a esmagadora maioria das pessoas não tem voz, é importante ainda utilizar esses mecanismos, a literatura, no caso concreto, para trazer alguma discussão, para discutir alguns assuntos que são importantes. É um livro sobre o medo. É um livro sobre a forma como o medo transtorna as pessoas, transforma as pessoas, como o medo corrompe, como o medo destrói as ligações de amizade, as relações familiares, como as ditaduras, os regimes totalitários utilizam o medo, não apenas para submeter as pessoas, mas para as degradar. É um livro sobre o medo. Eu acho que o interessante em Luanda é o facto de ser uma cidade para onde convergem, têm convergido ao longo destes últimos anos, mas já era assim um pouco no século XIX, todo o tipo de pessoas, todo o tipo de aventureiros, mas também angolanos vindos de outras partes do país, designadamente uma larga porcentagem de população de origem camponesa, que traz para a cidade os seus mitos, os seus fantasmas. Eu acho que há umas 16 milhões de maneiras diferentes de se ser angolano, mas talvez haja algumas particularidades em comum. Talvez, de facto, haja uma certa cultura do excesso, quer na maneira de rir, das pessoas se divertirem, de falarem, de conversarem, quer de mostrarem também o sofrimento e a dor. E isso é algo que atreende para um escritor, porque é ali algo dramático sempre, no cotidiano. O meu trabalho passa muito por ouvir. Eu acho que é muito importante ouvir, é muito importante ter as portas abertas. Creio que as histórias vêm ter connosco, se estivermos disponíveis. Portanto, para escrever, provavelmente o mais importante é a disponibilidade, é a capacidade de ouvir. Não conseguiria escrever se não me divertisse enquanto escrevo, se não estivesse constantemente a aprender coisas novas. E se soubesse a história toda, não sei. Continuo a escrever porque quero saber o fim, quero saber como termina a história. Para mim, pelo menos, só funciona assim. Só funciona quando os personagens têm a liberdade para seguir os caminhos que quiserem e me levam através desses caminhos e me obrigam, por vezes, a aprender determinadas coisas para conseguir acompanhá-los. Muitas vezes, o princípio das histórias surge-me através de um sonho. Às vezes, uma frase. Atenção. Às vezes, não é um personagem que surge. Já foi. No caso do Vendor Passatos, foi um pouco assim. Às vezes, é apenas uma frase. Acordo com uma frase. Um pouco a bailar. E aquela frase depois conduz-me a outra e a outra e assim surge uma história. Cada escritor tem um conjunto de obsessões. No fundo, é isso que se chama estilo. Estilo na arte, na literatura, na música, nas artes plásticas, não é outra coisa senão a repetição. E a repetição de obsessões. Eu tenho uma certa obsessão, primeiro, por todo tipo de desprotegidos, de desvalidos, de pessoas perseguidas. E a isso incluíam, provavelmente, as pessoas com problemas físicos. Os albinos, os anões, todo esse tipo. E também por anjos, é verdade. E já há muito tempo que andava com a ideia de escrever algo relacionado com um anjo negro que me visitava em sonhos. E foi assim que surgiu neste livro. Tinha que ser. E o livro também se chama Barroco Tropical, em parte por isso. Porquê? Porque tem a presença dos anjos. Este livro tem dois narradores. O escritor e a cantora. O escritor é um personagem que vem do livro anterior, das mulheres do meu pai. No livro anterior, não sei se neste, mas no livro anterior tem a certeza entre que na altura ele diz, não acredito em Deus, é uma firme descrença. Mas acredito no meu pai, o pai dele morreu. Eu acredito na minha avó. Mantenho, falo, converso, acho que a minha avó me apoia e me ajuda. Então, de alguma maneira, sou animista. É a minha expressão íntima de animismo. Mas, de alguma maneira, sou animista. Em África, toma-se como geral que os animistas são aquelas pessoas que acreditam que os antepassados se manifestam através das forças da natureza, que estão presentes, etc. Para mim, não é exatamente isso. É uma outra coisa. É simplesmente uma presença, uma certeza de que tem alguém que me protege, que me ajuda, que me vigia. E que, neste caso, não é bom. Um escritor tem que saber ser mulher, não é? Eu já fui uma osga, já fui um assassino a soldo. O escritor tem que acreditar naquele momento, tem de acreditar que é aquela personagem. É claro que eu sou o Bartolomeu, mas também sou a cantora. Também sou jornalista. E não sou nenhum deles. Cada personagem, eu acho que cada um deles se desenvolveu a ponto de ganhar uma personalidade própria. Eu espero que as pessoas sintam isso. Eu sinto isso com o Bartolomeu. É um personagem que terá algo de mim e, às vezes, algumas memórias dele são minhas também. Mas é muito mais do que isso. É um outro personagem à parte. Eu consigo falar com ele como falaria com um amigo. Para mim, é absolutamente distinto de mim. Como a cantora. Alguns fragmentos da memória, dos afetos da cantora, eu entendo. São coisas que eu também vivi. E eu acho que isso é a melhor parte de ser escritor. Acho que ser escritor é um exercício de autoridade. A pessoa tem que ter essa capacidade de ser os outros. De se colocar na pele dos outros, constantemente. Felizmente, continuo tão irresponsável ou quase tão irresponsável como quando publiquei o meu primeiro livro, precisamente há 20 anos. Faz 20 anos que publiquei o meu primeiro livro. Eu penso que é necessária alguma irresponsabilidade para publicar um livro. Ou seja, se a pessoa pensar em tudo que o livro pode provocar, nas pessoas que vai emocionar, nas pessoas que se vão aborrecer com aquele livro, provavelmente eu não publicaria livros. Porque há tanta coisa a seguir a acontecer. E também porque realmente eu tenho outras ideias. Assim que o livro acaba, eu começo a ter outras ideias na cabeça. Eu começo a trabalhar outras ideias. Normalmente tenho 3, 4 ideias e depois uma delas afirma-se, as outras ficam. Acho que algumas são ideias boas. Outra coisa importante para escrever, eu creio que é a paixão. É preciso acreditar naquilo que se está a fazer. É preciso acreditar com paixão. Eu acho que o livro tem que funcionar, tem que funcionar, ou deve funcionar, no sentido de ser universal. Eu acho que é. Acho que é um livro que trata questões que são preocupações de toda a gente. E ao mesmo tempo, através dessas emoções que são emoções universais, a capacidade de se identificarem também com os personagens, de sofrerem com eles, de se assustarem, de se alegrarem com eles. Barroco Tropical. O novo livro de José Eduardo Agualuza. O novo livro de José Eduardo Agualuza. E aí